O Parque Histórico Castro Alves, em nome da Diretoria de Museus do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, apresenta a turminha do IPAC em uma visita virtual ao Museu do Parque Histórico Castro Alves, escrita por Karina Machado e apresentada por Nizinho Oliva como Menino Gabriel, Karina Machado como Avaqueira Lujinha e Rafael da Oliva como Cibernético Zico, editada por Yasminha Daliva Oxe, cadê minha tia que não chega? Ela sabe que temos muitos lugares para conhecer aqui em Cabaceiras Cadê minha tia? Se ela não chegar, eu vou ter que ligar para a manhinha Oi, meu sobrinho preferido, como você está, Gabriel? Ah, minha tia, eu sei que a senhora diz isso para o meu irmão Galileu também É porque vocês são meus sobrinhos favoritos Meu querido, eu espero que você não esteja ficando chateado porque sua mãe te pediu para me apresentar a cidade de Cabaceiras Não, minha tia, Cabaceiras é uma cidade muito bonita e eu gosto muito Aqui tem muitos lugares para conhecer, sabe tia? Mãinha, não deixa eu sair muito, mas com a senhora poderei ir a todos os lugares Vou levar a senhora para ver a Serra do Aporá Depois nós vamos subir o morro para ver a igrejinha Iremos nadar no rio Paraguaçu e depois comer um peixe frito na beira do rio Iremos conhecer a Feira da Sede e iremos também conhecer a Feira de Jaulândia E é lógico, não é minha tia? Estando aqui em Cabaceiras do Paraguaçu Cidade onde nasceu o grande poeta Castro Alves Vamos passar um dia inteiro no Parque Histórico Castro Alves Onde eu vou levá-la para conhecer o museu E passearemos muito nos jardins Faremos um piquenique próximo à fonte Foi você sozinho que criou esse roteiro, Gabriel? Eu sozinho não Ah, eu tive ajuda Foi o cibernético Zico Lembra Zico lá do Peloríntia? Foi meu amigo Zico que te ajudou Ele é muito antenado e inteligente E também muito envolvido nas produções culturais aqui da Bahia E conhece muito a cidade de Cabaceiras do Paraguaçu Então foi por isso que ele deixou uma mensagem no meu zap Vou ligar para ele agora Alô, Vaqueira Me contaram que você estava querendo visitar a cidade de Cabaceiras do Paraguaçu Querendo ou não, eu já estou aqui Te liguei para agradecer a ajuda que você deu a meu sobrinho Criando um roteiro de visitas Muito obrigada Por nada Você sabe que eu adoro as poesias de Castro Alves E foi através delas que eu conheci Cabaceiras Você sabia que o grande poeta Castro Alves Nasceu aí em Cabaceiras do Paraguaçu? Você está na mesma terra que nasceu o grande poeta romântico Que lutou pela liberdade dos escravos E escreveu Vozes da África, Navio Legreiro Entre muitos outros poesias da literatura brasileira Um homem que sempre teve como norte Seus ideais de igualdade, liberdade e fraternidade Eu sei e saberei muito mais quando eu visitar o Parque Histórico Castro Alves Eu conheço muito o Parque Histórico Castro Alves E sei que você adora a vida e a obra do poeta Castro Alves Mas você sabia que o Parque Histórico Castro Alves É um museu que faz parte da diretoria de museus Que é vinculado ao Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia Infelizmente, devido a pandemia do Covid-19 O museu não está aberto para visitação Mas eu posso te apresentar o museu de uma forma virtual Ah, que bom! Eu já estava ficando com medo de não conhecer o Parque Histórico Castro Alves As pessoas falam muito bem desse museu É verdade! E como eu trabalho no IPAC Se você quiser, eu te auxilio nessa visita através de fotos ao Parque Histórico Castro Alves Eu adoraria! Posso chamar o Gabriel para essa visita virtual? Claro que pode! Gabriel, vem aqui! Iremos visitar o museu agora! Como assim, minha tia? O parque está fechado! Ah, faremos uma visita virtual através das fotos! Oba, oba! Então, vamos começar! O Parque Histórico Castro Alves foi inaugurado em 1971 Em homenagem ao poeta Castro Alves Hoje é um jovem senhor de 49 anos Que tem aproximadamente 52 mil metros quadrados Com museu, anfiteatro, lindos jardins com pouso para descansar Tem as trilhas ecológicas para explorarmos Um auditório, biblioteca, um laboratório de informática Além das nascentes de água e uma fonte de água doce Com uma ótima estrutura para recepção dos visitantes Onde o Parque Histórico Castro Alves recebe inúmeros grupos culturais, religiosos E de escolas, todos previamente agendados O acervo do Museu do Parque Histórico Castro Alves É composto por objetos que pertenceram a Castro Alves e seus familiares Lá tem objetos muito interessantes Como o cachinho de cabelo do poeta Os leques de suas irmãs Até mesmo o dedal de costura da sua mãe, Dona Clélia, está lá Além de fotografias de seus familiares e seus amores E olha que não foram poucos os seus amores Até a fotografia de Eugênia Câmara Uma atriz de teatro portuguesa A mulher que ele mais amou São muitos os livros antigos, os documentos Quadros pintados para homenagear o poeta Até mesmo o grande artista Mário Cravo Pintou um retrato de Castro Alves Além dos manuscritos Das poesias escritas por Castro Alves Lá, no Parque Histórico Castro Alves Se tem muito o que se conhecer Sobre a vida e a obra do grande poeta É por isso que eu adoro o parque E estou sentindo muita falta dos eventos que acontecem lá Quais eventos, Gabriel? Ah, tem muita coisa divertida no museu Tem o sarau com apresentações musicais Onde minha mãe me leva Tem o sopa de letras Onde durante toda semana nós escutamos várias histórias E eu e meus amigos adoramos No mês das crianças, agora em outubro Tem um brincando como no tempo de nossos avós Onde eu, com meus amigos, aprendemos as brincadeiras antigas E também tem a biblioteca Onde eu pego os livros Tem o laboratório de informática Onde eu faço minhas pesquisas para a escola E tem também a festa de 14 de março Feita todos os anos para homenagear o nascimento do poeta Castro Alves E com o concurso de declamação de poesia Foi lá, tia, que eu participei do concurso E ganhei essa minha bicicleta Ah, que maravilha! Estou fascinada pelo Parque Histórico Assim que a pandemia terminar Voltarei à Cabaceira Somente para passar um dia inteiro Dentro do Parque Histórico Castro Alves Vamos marcar Iremos visitar juntos Então, já está marcado Assim que essa pandemia terminar Iremos ao museu Tchau, querido amigo Tchau, amiga maqueira Sim, tia, lá é tão lindo No parque nós corremos Brincamos Aprendemos e estudamos Lá nós podemos viver e sonhar O parque é maravilhoso, minha tia Tô com tanta saudade do parque, tia Tchau, tia, tia, tia Tchau, tia, tia Tchau, tia, tia